Música Mas eu duvido que o Miyashita não pegou multa nenhuma Música Do jeito que ele é Já deve ter pegado multa aqui Música Mas... Miyashita ya é doido Já de natureza Música Aquele japonês Ele sempre eu levo Música Música Mas se ele faz aquela Outra Você passa Faz assim Onde não foi fazer aquela outra Ele faz isso ai Isso é um perigo Ele faz isso Música Deixa a polícia acatar Ele fazendo isso Música E fora isso O perigo de vir Um outro carro E não da tempo de frear Aí ele vai se fuder Porque cada um de vocês Que tão dentro do carro É responsabilidade dele Por isso que eu não faço conversão assim De jeito nenhum Nem se eu tiver sozinha Quanto mais se tiver com você Eu não faço Eu prefiro andar um pouco mais De fazer O contorno Onde está Do que fazer isso Por exemplo Me agita o olho ai Ele na casa amarelo Ó Sabe que Sei lá Lá Agora está em verna Mas se ele o olho ai Está em vermelho Então ele Sabe o que que faz? Entra ai Entra ai Você que quer Isso Mas no outro Ah Não é mesmo Já é um minuto Que ganha Já é um minuto É Eu vou falar pra ele Qualquer dia Né É que ele não fala isso Pra mim Então ele ia falar Olha É melhor você chegar um minuto Atrasado nessa Do que um minuto Adiantado na outra Bola fazer o segundo segundo Precisa fazer dois velho Não faz um só Não faz dois Ele está olhando E diz que está Vermelho Já entrou A mulher Que vai entrar no restaurante E sai pro outro lado Ele faz assim Ele é doido Ele é doido Ele é doido de pedra Já ganhou um minuto Já ganhou um minuto E se bate o carro Se bate E o prejuízo Que ele pode ter Nesse um minuto Pessoa que não pensa É poda Ele não pensa Nem com a cabeça De cima Nem com a cabeça De baixo Quer saber Pelo amor Eu não faço isso É Eu respeito muito A lei de trânsito A única coisa que eu fazia era Eu corria muito Corria 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 mesmo Mas hoje Já não Hoje eu maneiro Hoje eu não sou doida Mas fazer esse tipo de coisa Eu não faço Porque eu sei que Se acontecer um acidente Pode ir pra cadeia Ele não pensa nisso Nem ele nem o outro Que faz conversão Aonde não pode fazer Não vai falar que eu falei Não Vou falar não Eu mal falo com o viado lá Só quando encontra ele na prefeitura Ele sai correndo Ele sai correndo Então